Explicações pessoais, pela ordem, professora Noêmia. Bom, quanto à minha indicação, eu, senhor presidente, gostaria de explicar melhor da necessidade daquelas galerias fluviais, ali naquela ponte do Goiaizinho, porque tem, além da época das chuvas, tem um esgoto que não se sabe de onde vem, e ele acumula ali, os carros passam, jogam nas casas, seca, vai aquela poeira de mau cheiro para as casas. Então, a população está muito indignada, porque há muitos anos vem pedindo, e a gente não tem tido uma resposta. Sargento Azevedo. Cadê? Sargento Azevedo. Eu, senhor presidente, eu acho que a gente vir, fazer as indicações, solicitar, e a gente não ver o andamento, parece que não justifica o nosso trabalho. Vamos fazer alguma coisa? Vamos amanhã? Se o senhor faça um ofício, um ofício, aí, nosso da Câmara, vamos sentar com o Executivo e vamos tomar uma providência amanhã, vamos fazer a nossa parte amanhã, em relação à estrutura física do quartel. Porque nós não podemos perder essa oportunidade, e eu sei disso porque o último curso que teve, nós que cedemos carteiras velhas para o quartel, para um curso que teve. Então, nós não podemos perder a oportunidade de ter essa formação aqui, para ter pessoas, para ter o profissional mais preparado para estar nos defendendo, como eles já fazem. Então, era isso. Eu queria, Aidinha Maria Moreira, falar que eu estou muito feliz por você estar aqui, viu? Minha colega de trabalho por 16 anos, no Homero Orlando Ribeiro, um beijo, viu? Sara, parabéns, parabéns à nossa representante de Goiânia. A gente quer fazer a nossa parte nas comissões e quer representar bem vocês, porque é nossa obrigação, é nosso dever, como seres humanos, como amigos, como pessoas. Ainda mais essa aqui, essa aqui foi a minha primeira repórter na subsecretaria. Então, obrigada a vocês por terem vindo aqui e terem esclarecido e nos ajudado mais em relação às comissões. Parabéns à Maurício, estamos juntos, você sabe, nessa comissão você não pode, você não pode, porque é da mesa e eu quero já sugerir meu nome para ser presidente, tá bom? Um abraço, gente, obrigada, viu? Um abraço, gente, obrigada, viu?